Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay insana, tá? Hoje eu vou trazer pra vocês o nosso querido Aurelion Sol aqui na mid lane, pra quem não sabe, rapaziada, Aurelion é um campeão extremamente forte E hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo com ele aqui no mid, certo? Contra o Ione, rapaziada, pra quem não sabe, Aurelion é um campeão, rapaziada Focado em roaming, tá? Em dano mágico e a gente vai tentar trazer pra vocês hoje uma gameplayzinha com ele aqui no mid, certo? Então, bora que bora pra esse gameplay e não esqueça, mano, deixa o seu like, seu like é muito importante Pra que o YouTube recomende conteúdo pros inscritos, é claro, pra que consiga bater a meta, rapaziada, de mil likes desse vídeo, mano Então dá uma olhadinha embaixo pra ver se não tem mil likes no vídeo Se já tiver mil likes, pode pegar o seu like e segurar, mas se não tiver mil likes, deixa o like pra bater essa meta E eu continuar trazendo conteúdo diário pro YouTube e pra vocês, certo? Não esqueça, mano, se você não é inscrito no canal, se inscreva, mano, por dois motivos O primeiro motivo é pra que você não perca os vídeos que eu trago diariamente aqui no canal E o segundo motivo é pra que você também ganhe skins, pra quem não sabe, rapaziada, eu sou parceiro oficial da Riot Games E todos os meses, mano, a Riot me dá skins para distribuir pros inscritos, tá? E as skins eu tô sempre colocando aí na descrição dos vídeos Então se você quer receber conteúdo de LoL atualizado e de vez em quando ganhar uma skinzinha Basta você se inscrever aí no canal e ativar o sininho Que de vez em quando eu vou postar uns códigos aí E se você tiver com o sininho ativado e com a inscrição ativada Você, além de receber conteúdo de LoL atualizado, gameplays, né? Você vai receber um código de skin de vez em quando Quando a Riot me mandar, beleza, rapaziada? Então se inscreva aí que eu garanto que você não vai se arrepender E bora, que bora de gameplay, que o cara já tá apanhando aqui Já começaram a botar ele pra chorar, família Qual que é o poder do Aurelio? É a Serly Game, isso aqui que vocês viram, rapaziada O level 1, level 2 dele é muito forte, mano E eu que já tentava aproveitar Aqui nesse jogo, nessa partida Certo? Então bora que bora, mantém o farm Ai, sai daqui, cara Nossa, vou ter que flechar Cura, 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 cura Ai, meu Deus Faltou muito pouco, rapaziada Pede ajuda, pede ajuda Aquele que tá sem nada O cara gastou muita coisa, velho Pede ajuda, pede ajuda Cara, é só o Diogo ele dar um gank, rapaziada Um flash, pôs Oi, ganka, meu amigo O cara tá morto, velho Larga de que fazer galinha, mano Cara, que agonia que dá isso, velho Ah, agora já foi a oportunidade Ai Não saiu o Ignite Boa, garoto Tá bom Deu bom, rapaziada Deu bom Bora que bora Ai, 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 ai Que isso, cara Chegou a tatu bola blindada me matando aqui, velho Corre, rapaziada Deu bom demais porque o cara vacilou, né E o negócio dele ficou lá atrás, né, mano Do Ione Tá bom, tá bom O Ramos gastou flash, tatu bola blindado Tá bom, deu bom, mano Agora que bora, tá Tão bem forte Esse é o Port Spark do Aurélio, rapaziada O campeão focado totalmente em roaming, tá Então É normal isso aqui, velho É normal esse jogo meio doido no começo, mano Nice, nice Conseguimos aí pegar essa vantagem, né O Ione veio doido pra cima de nós E deu bom, rapaziada Vou nem colocar gank do tatu bola blindado, mano Gank da minha mãe que chegou aqui no gank Obrigado aí pelas moedas, mano Vamos que vamos, rapaziada Vamos encostar aqui na região do mid Que o jogo já começou doido, mano Mas é assim que eu gosto Eu gosto da gameplay e como, rapaziada Agressiva, louca, mano E vamos que vamos Eu não ignitei o cara, hein, velho Eu não ignitei o cara aquela hora, hein, mano Então Talvez a gente matasse ele, mano É que não saiu o ignite Ok Flashou Ok Vamos colocar bastante ponto no É o W, né, mano É o W O negócio é não engancar bot, rapaziada Bora Nice Aurelio é só um dos campeões que eu mais gosto de jogar, tá, mano Eu não jogo muito com ele Porque ele é muito fácil de ser counterado Porém É um campeão bem poderoso, mano E bora que bora, rapaziada E Tá bem Bem forte, mano Até, vai Esse campeão que a Riot lança é muito quebrado também, né Recém-lançado Esse tem muita Muita força, vai Não vem não, Tato Bola Me mata não, filho Você nunca vai chegar em mim Bora Vamos vazar Rapaziada Não esqueça também, como eu tava falando, rapaziada Não deixe de se inscrever no canal É muito importante a sua inscrição, tá, mano E o sininho Porque o código de skin é pro primeiro que pegar, tá, mano Então se você não tiver o sininho ativado Você vai acabar recebendo tarde o código E não vai conseguir ativar na sua conta, certo Lembrando que esse mês vai lançar novas skins do Aurelio também, tá Que é do Aurelio versão Alshin E é importante a sua inscrição e o seu chininho Que aí, além de você pegar o código, né Você vai receber os vídeos aí que eu vou postar No YouTube, beleza E bora que bora, mano Mais Queria arrancar o bot, mas não tô tendo oportunidade Porque o cara tá muito recuado Ou meu time que tá muito avançado Não sei Sei de uma coisa, meu amigo Vou puxar essa rota Ai, tatu bola O cara tá morô aqui, hein O cara morô, hein, rapaziada O cara tá 10 minutos aqui no mato, hein O cara tá uns 10 minutos nesse mato, hein, velho Mas não dá nada Não dá nada Não dá nada, meu amigo Vai ser cobrado Bora no mid, bora no mid Gastei meu Q, velho O cara ficou uns 10 minutos no mato, hein, mano Tatu bola blindado Mas não dá nada, não Vamos avançar pro mid Acelera Tamo com a nossa bota já Hum, tu vai gankar, hein Tu vai gankar, tatu bola Você vai ver o que eu vou fazer com você Bora Acalmou Puxa essa oelho aqui, eu vou vazar Nice Tudo é vocês Robote, filho Robote matar Ash Bora Bora, 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 bora Chegou a Aurélio Chegou a Aurélio pra bater um papo com vocês, rapaziadinha Ah, cuspidão do dragão, meu amigo Tchau Aquele abraço Pai chegou nervoso Chegou nervoso, rapaziada Vamos que vamos pro mid E eu vou gankar o tatu bola, hein Nossa, olha o 7, como vai Cara, é muito legal ver o 7 jogando Acabou muito divertido O Gaste Dragão Porque ele me dá move speed Isso é louco Tudo que eu quero, meu amigo Só eu acho que depois que estivesse no nível máximo O W do Aurélio devia ser ligado ao infinito Parece que é só eu mesmo, né Se esse que eu ficar ligado pra sempre Igual o W do Urgot Vai ser legal, hein Como é que a Riot não deixa Nossa, vai soltar pra nós, né Vai soltar, né, pai Eu não vou ficar Porque eu não quero arriscar meu blue, velho Mano, é tripou kiwi aço Sem querer pá, tá ligado Nossa, sorte que eu não tenho ult, viu É a sorte desse cara que eu tô sem o meu ultimate Vou dar um recal Recal nada, coisa nenhuma Devoquei uma estrela Tô trazendo uma estrela Faltou só um tiquito de dano, hein Nossa, eu vou encostar Vou dar uma catarrada Vou soltar a catarrada, meu amigo Não dá muito risco Fazer Peguei barricada, tá bom Peguei a casquinha, tá bom Tomara que o Yoni não vem aqui, né, mano Ai Nossa, mano Mano, para esse cara, mano Ah, ele flechou, velho Tá bom Corre, Iaçu, pelo amor de Deus Não morra pra ele não, velho Nossa, jogou bem Hum, tá bom, tá bom, tá bom Dei over, né Dei um mini over, né, rapaziada O famoso mini over do Conrado Não dá nada, não Vamos avançar pro mid, tá tão bem Aqui, Jana, com esse escuro Chutezão desse tamanho aqui Chutezão grosso Mas não dá nada não Bora que bora, mano Vamos fazer bagunça lá no top, hein, mano Já fizemos bagunça no bot Pegamos duas barricadas Opa, tô chegando Tô chegando O pai tá chegando Taca, taca o barril aqui Taca o barril aqui Hum, quase, meu amigo Vamos que vamos Pega ele Pega o tatu bola Nice, meu amigo Chegamos cobrando O papai O Aurelion tá cantando Mais do que o cantor O Gragas vai O Gragas vai Só fingiu que foi Que maravilha, Gragão Você tacou o barrilzão nele Boa Cara, Aurelion é um campeão Muito legal, velho A verdade é essa, família Ah, ele é fraco Ele é um pouco, rapaziada Porque os caras Ficam matando ele, tá ligado Porque ele é Tem que ficar fazendo drift Com as bolinhas, velho Mas Aquele negócio, mano Aquele negócio, rapaziada Ele é fraco em alguns pontos Em outros ele é forte O problema é que os caras Mano, divea muito fácil ele, tá ligado O que é divear? É pular nele Pular na cara dele, tá ligado Você tem que ficar meio que Controlando ele Com As bolinhas Isso aqui é Foda Fogo, fogo, fogo Não tem como comparar, tá ligado O estilo de gameplay dele é diferente Do Ione Desses caras assim Mais quebrados, né Vai lançar a nova campeã aí Quero só ver, mano Ó o cara aqui querendo acampar Eu te ganquei Ai, ai Sai daqui, cara Nossa, o cara viu pra cima de mim mesmo Secão, velho Só queimei Só botei o foguinho Só Amigão, você não vai fugir não, amigão Tem uma estrela Uma estrela Tá indo o planeta Terra, meu amigo Já tacaram uma estrela na sua cabeça? Ó, leva esse cara pra base Iassu, vamos Tá com dó, mano? Iassu, pegue ele, cara Não Ah, não Não vai dar acredito nisso, mano E o pior que o bot vai apanhar, hein, mano A torre, velho Tem TP? Ah, mas foi 3 kills Tá bom, morreu Tá bom, morreu Perdeu a vida Iassu ficou com dó, irmão dele Vai perder barricada Tá ruim não, tá bom Tá ruim não Ele não mata mesmo, ele vai pegar uma barricada Pegamos nós, hein Ainda vou ganhar um cabote, ainda Eita, o Rakan tá indo, voando Pega ele, Iassu, pega ele, Iassu Ó, Rakan, você errou a fleira Errou o pulo, bicho Vou cuspir, vou dar a catarrada Vou tacar a catarrada, meu amigo Ah Nossa, eu vou morrer, velho Tomei Ignite Ai, ai Tá bom, pegar barricada Não dá nada não Pegar a torre, quer dizer Uma Ai Nossa, tacou o ventaninho, hein, velho Iassu, bate aqui nos bichos, cara Nas barricadas, na torre, mano Pra não pegar barricada, torre First brick, mano Vou ter que ir, cara Nossa, Iassu fez a boa pros caras, hein, família Vou morrer, eu acho, hein Nossa, era só pegar a torre, hein, mano Vazei, pai Pula em mim, pula em mim Tá morto Não é que eu ia pra ver se ele pular, velho Só pegar a torre, hein, Iassu Caramba, velho Danado você, hein, mano Quando que eu fazia a boa pros caras Na play, que era a nossa Tá bom Traz bastão das eras Pra gente ficar acumulando eras no nosso bastão Tá detectora Preciso botar uma sentinela ali no dragão, hein, mano Pô, era só na levar a torre, hein, papis Mas não, bora A bosta, ele não tem como estar dragão Eles não tem como estar dragão Porque eles estão sem vida E o Iassu tem... Ah, mas agora eles vão fazer Quem fez foi o Rammus Nossa, ela tá, velho De onde a gente arrumou vida? Que estilo de nojento da Jana, né, mano Perdi, infelizmente Senhor Rakan Ó Tá, esporte brilhante nosso Flechou, pai Morra, meu amigo Morra Cara, que isso, mano Da onde você tira tanto shield, velho Vamos dar um rolê aqui Morra, da onde esse cara tira tanto shield, mano Tomei um vento na cara Tá bom Quero pegar o first break do mid, mas não tá dando não, mano Tá dando mesmo, velho Vou fazer um negócio aqui, ó Logo, pra atirar nos cara Tirar shield neles, velho Cuidado, papis Bora Ah, gregão Bora, dá na Jana Nossa, que barra usada foi essa, mano Explodiu o bujão de gás no coco dela, mano Tá bom Bora Explodiu o bujão, velho Boa, boa, gregão Nós ganhamos o mid Se a gente vacilar, eu vou levar ela pra casa, hein Vou levá-la pra casa, hein, meu amigo Porque eu acabei com o early game dos caras, hein Nossa, olha o cara aqui, ó Peguei ele, peguei ele, peguei ele Brincadeira Leva a torre Ah, cuspidona do dragão Quase que eu mato, velho Calma Tá bom Pelo menos nós matou ele com o time Ó o Ramos que me campou Tá 0 barra 5 Ê, Ramosinho Não deu bom pra você hoje, não, hein Pô, tem o Blue lá, hein Quero pegar o bujão, mas eu não queria fazer Eu queria ganhar de mão beijada Porque pra fazer demora um ano, mano Eu perco um montão de vida Queria só ir lá e só pegar o blast do Blue Pedir pro Yasu me ajudar Ajuda eu Por favor E aí, senhor Yasu Yasu Ajudas no Blue Nice Pedi ajuda, pedi ajuda Demora um ano pra fazer Não, tá fazendo rápido até Ah, suave É que eu tô com dano já, né Tô forte, tô com 3 kills, família Peguei bastante vantagem Ah, suave Nossa, tá fazendo rapidão, hein Que delicinha, velho Nice Não posso ficar bot, não Sou mid laner, mano Alguém pega esse cara aqui, velho Nossa, eu tenho gente ali, velho Eu não posso ficar bot, família Porque meu poder é rom E no mid eu posso ir pro top ou pro bot Entregado? No bot eu só posso ir pro top ou pro mid, né Vou ter que pegar aqueles minis lá, hein, mano Vamos lá pegar, vai Vamos voar, vamos voar Voa, 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 dragãozinho Voa Só pegar esse farm e vazar, velho Não posso ficar aqui, não, velho Esse posicionamento é ruim pra mim, tá ligado, família É muito fácil de eu ser fechado pelos caras E é muito... Eu fico longe do jogo, tá ligado Das jogadas Tá bom O importante é a gente não deixar a wave acumular, tá ligado Tem no bot também pra pegar, hein Tem que ir lá, velho Nossa, luta de dragão a gente faz a festa, hein Nói brinca mesmo, hein, mano Nói brinca bonito, mano, luta de dragão Mandar o cronometrão, cadê? Falta pouco, dá pra esperar Tem que ir com a pinkzinha Nossa, vai ter luta, mano Chit, velho Tem que ir pra lá A Félio tá forte Ah, Ramo não faz nada Nossa, olha o bujão Ione, né, velho Mini boneco, né, velho Saia Nossa, bonequinho, né, velho Bonequinho balanceado, né, velho Ainda bem que tá chegando outro balanceado pra pegar ele Ignitei, tá bom Metiu o ignite e levei ele pra base Deixa eu dar a calma, pô Não pode ser... Mano, contra o Ione você tem que... Mano, tá Fumar ele de uma vez só, tá ligado Na porrada Não pode deixar ele ficar jogando, velho Se você ir pra cá Que é só o negócio de vento dele, mano Bonequinho, meu O cara foi anulado no jogo, cara Tá acabando comigo Agora É que o mid-late game dele é muito quebrado, mano Tem que encostar ali na região O cara não tem nem torre, tá vendo Só que é um bonequinho, né, velho Tem que fazer o corta-cura Vou mandar o morelo no miglon Só que eu vou fazer o item de cortar a cura primeiro De dar slow primeiro, mano Preciso desse gelinho pra dar gelinho neles, velho Nossa, falta pouquinho, hein, papis Deixa a pink aí Bora Fazer drag Tá bom, matar um é bom, pô Nossa, dá um tiro nele Tem minha flash no lugar, não Nice Bojão de gás Tem a pink, então vou pegar a visão Que isso, Jana Ah, os caras renderam Rapaziada, então Esse foi o vídeo Se você gostou, não esqueça Deixa seu like Se inscreve no canal Muito obrigado pela sua presença, manos Eu sou o Conrado Mita Até o próximo vídeo, e Tchau